É isso aí, gente! De volta aqui no Canal do Branco pra falar mais uma vez sobre ele, o grande Delenoy, o cara que fez o Canal do Branco ter o seu vídeo mais assistido de todos os tempos do canal, é claro, né? A última vez que eu vi, tava aí na casa já dos 5 mil views, o que é algo absolutamente muito acima do que eu tô acostumado. Afinal de contas, ninguém vê os vídeos que eu posto aqui mesmo, né? Mas eu vou postando. Esse daí, os gringos viram, pelo menos, já que os brasileiros não valorizam o nosso trabalho, os indonésios assistiram o vídeo, porque dá pra saber de onde as pessoas estão assistindo. Teve quase 5 mil, até a última vez que eu vi, talvez já tenha até passado, e boa parte das pessoas que estavam assistindo eram da Indonésia, né? Inclusive, tem muitos comentários dos indonésios no meu vídeo, vejam só que surpreendente, né? Enquanto os brasileiros não dão valor pro trabalho de um brasileiro, né? Falando de um indonésio, pelo menos no caso, os indonésios deram valor. Esse vídeo aí que eu tô falando foi o vídeo que eu fiz mostrando o canal do Dead & Noy, quando ele viralizou por tocar Dream Theater numa bateria feita de lata, de potes, uma coisa muito improvisada, né? Ele é um rapaz bastante pobre e tem um talento claro, um talento óbvio, excepcional, né? E aí ele fez... Já tinha feito vários vídeos do Dream Theater de outras bandas tocando lá na bateria improvisada dele, até que um desses vídeos, quando ele toca aí a música Metropolis Part 1, né? Que é um clássico do Dream Theater, lá de 92, né? Faixa do segundo trabalho do Dream Theater, Images and Words, né? Que foi o disco que revelou a banda pro mundo e tal. E mostrou essa banda com tanta capacidade técnica, deixou todo mundo impressionado na época. E aí aparece o Dead & Noy tocando ali naquela bateria com uns potes, umas latas, e reproduzindo o som de Mike Portnoy, né? Tá aí nessa imagem aí, agora vocês veem que ele tá crescendo, né? Digamos assim, já tá em outro nível. Fizeram, inclusive, já essa montagem aí dos dois, né? O Dead & Noy ali na mesma posição do Mike Portnoy. Por quê, né? Quando esses vídeos viralizaram, fãs do Dream Theater ao redor do mundo começaram a marcar o Mike Portnoy nas redes sociais, o Mark Portnoy, né? Explicando aí pra quem não tá muito familiarizado, é esse baterista que tá aí. Na foto, era o baterista do Dream Theater, baterista original clássico da banda, né? Foi considerado na época aí, nos anos 90, 2000, várias vezes como o melhor do mundo e tal, né? E atualmente ele já não é mais do Dream Theater, já há bastante tempo, mas ele tem multiprojetos, né? E é um baterista muito considerado, muito conhecido. E aí a galera começou a marcar ele nos posts, nas redes sociais, falando, cara, veja esse moleque tocando a sua música, né? Dessa maneira, tão improvisada, mas tocando tão bem, né? Com tamanho e talento. Eu acho que ele merece atenção. Você deveria dar uma bateria pra ele, né? Muita gente falando. E aí virou uma espécie de uma campanha meio que involuntária dos fãs pedindo pra que o Portnoy mandasse uma bateria pro Dedenoy. E o Portnoy atendeu, né? Através dos patrocinadores dele, né? Que dão as baterias pra ele hoje em dia, né? Ele enviou uma bateria lá pro rapaz. Muita gente até comentou. Ah, mas quem tá dando é, sei lá, a Seibia, né? Que fabrica os pratos, as marcas e tal. Não é o Michael Portnoy. Mas foi através dele. O que importa é que ele viu, né? O vídeo. Ele se interessou e resolveu ajudar. Então ele, através dessas marcas das quais ele é o endorser, né? Ou seja, ele representa as marcas. Mas eles conseguiram enviar esse material aí pro Dedenoy. Muito louco, né? Muito legal isso. E aí, agora fizeram um vídeo. Deixa eu só ajustar aqui. Cadê o botão? Sumiu, né? Tá bem atrás da câmera. Eu não consigo ver, ó. Sensacional. Tô mexendo a tela pra tudo que é lado e não aparece. Aqui. Postaram, inclusive, o Dedenoy tem o canal dele. Que eu vou mostrar aqui de novo, né? Mas postaram já num canal profissional, digamos assim, né? Com uma edição e tal. E que tem vídeos aí, inclusive, de outros jovens tocando. Esse vídeo aí em que ele toca na nova bateria, né? Uma bateria profissional maravilhosa. Vamos ver? Que eu vou tentar colocar sem som a princípio. Porque senão o YouTube me bloqueia, né? Sabe como é. Faltou pular a propaganda, né? Vamos lá. Aí. Essa era a bateria que ele tocava antes, né? Que já não é nem a primeira. A primeira era mais simples que essa, né? Ele foi melhorando ela com essas improvisações aí que ele fazia. Vou botar o som um pouquinho. Tá aí. Agora ele já com a bateria original. Bom, aí não vai dar pra ver ele tocando de fato, né? Porque tá aí na introdução. Eu vou cortar porque é o seguinte. No outro vídeo, eu tive esses 5 mil, sei lá quantos mil views, graças aos indonésios. E o meu vídeo não pôde ser monetizado pelo YouTube por causa que tinha a música do Dream Theater, né? Que sacanagem. Um vídeo que ficou tão legal e não deixaram monetizar o vídeo. Com tantas visualizações, né? Então desse aí, o que eu vou fazer? Não vai entrar o áudio. Depois eu coloco o vídeo completo aqui no link comunidade do canal pra quem quiser ver. Beleza? Quem quiser ouvir ele tocando aí na nova bateria. Mas dá pra ver, né? Que é uma bela de uma bateria com 200 peças, né? Igual são as baterias do próprio Portman, né? Olha aí, que louco. Tipo as baterias do Neil Peart, né? Que foi o grande ícone, ídolo do próprio Portman, né? É óbvio que o Rush foi uma influência clara no trabalho do Dream Theater. Inclusive eles gravaram um disco inteiro só de cover do Rush, né? Diga-se de passagem. Não à toa. Muito louco. Mas aí é o que eu tava falando, né? Isso aí tá num canal profissional. Ele tem o próprio canal dele. Também dá pra mostrar aqui. Vou compartilhar o canal dele. Pra quem quiser seguir, de repente, né? Eu mostrei da outra vez aqui. Foi o que eu acho que fez muita gente lá da Indonésia me seguir de volta aqui no meu canal e comentar, né? Inclusive muitos pediram pra colocar assim, em inglês, pra eles entenderem e tal. Vários comentários na língua deles, que eu também não entendo nada, né? Tá aí, ó. Esse é o canal dele. Tem vários vídeos aqui, ó. Ele mostrando o primeiro kit de bateria dele. Tocando American Idiot. Bem mais novo, né? Ó, tem esse aqui, ó. Ele mostrando o chimbal, né? Da Sabian, que ele recebeu do Portman. E as propagandas do YouTube, pra variar, bacana. Muito bacana. E é isso, né? Uma história muito legal. Deixa eu parar o vídeo aqui, continua rolando. Uma história muito bacana. Que bom que deu certo, né? Agora, certamente, ele vai se tornar um baterista de verdade, né? Um baterista profissional, com equipamento bom, né? Vai receber outros apoios aí de outras marcas. Porque agora, com tanta visibilidade, certamente, ele vai conseguir, né? Atenção. E é merecido, é justo. Muito legal. Parabéns a todos os envolvidos. Inclusive o Portman e as marcas que fizeram isso daí. E a galera, né? Os fãs aí que tiveram a iniciativa de falar o Portman. Ajuda o moleque aí. E ajudou. Da hora. Obrigado, então. Obrigado aos indonésios que vão assistir esse vídeo. Valeu? Fechou.